Vou dar carona para uma garota de puta! Opa, opa! Fica aí, mulher, fica aí, fica aí! Tô chegando, não beija ninguém. Hi! Ah, eu sei onde é que a gente vai. Eu sei muito bem. Vamos ver então qual é que é, mano. Uma companheira para o CJ. Para todas as horas. Até na hora de cair de um imã gigante. Tá prontinho já o bagulho. É agora, rapaz. Vou ficar até em silêncio, mano. A mina foi abduzida. A mina foi abduzida pelo imã. Exportou a puta.